Tem quatro processos 48.500, 33.91.2011.71 e 14.46.2012.99. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da Mandeirante Energia S.A., bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade TEC e FEC dos conjuntos da referência constitucional para períodos de 2013 a 2015. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Bom, entre o relatório, o item 5 em diante tem a explicação, as explicações, como aconteceu a troca de correspondência entre a empresa, a ANEL, o Conselho de Consumidores e como as áreas, no caso da SRD e SRE, se posicionaram com suas respectivas notas técnicas. No caso da SRE, nota técnica 202 de 2012, dia 28 de 6. No caso da SRD, nota técnica 94, dia 26 de 6 de 2012. A procuradoria já se pronunciou, portanto vou direto para a fundamentação do voto. Os números são relativamente parecidos, das duas empresas, sobretudo no que diz respeito ao fator X. No caso da Mandeirante, um pouco maior, 1,21%, também no caso com o componente T igual a zero. Significa que o X varia no decorrer dos próximos reajustes, dependendo do que acontecer com o DEC e FEC. E o efeito médio para o consumidor, nesse caso menor, é negativo ainda, mas um negativo menor do que no caso da CPFL e Piratininga, de 3,55%. Isso resultou de um reposicionamento tarifário de 2,69%, também negativo. Mais uma vez, significa que a receita requerida foi menor do que a verificada, que é a essência do equilíbrio econômico financeiro. Também teve um componente financeiro adicionado para o processo de revisão, negativo, e a retirada de um positivo, que foi incluído no reajuste passado. E aí a equação que mostra o que resultou lá no efeito médio para o consumidor de 3,55%, também mostrado de forma gráfica. que os efeitos para os diversos grupos de consumo, aí, nesse caso, tem o que no caso da CPFL e Piratininga eram todos negativos, aí tem alguns positivos, mas com toda certeza, sobretudo do grupo A1, com muito poucos consumidores ligados em 230 KV, imagina. Tenho quase certeza. E o B1 residencial, com uma redução de 5,59%, maior do que o... uma redução maior do que o efeito médio, que eu já li antes, de 3,55%. Aí está a explicação para o caso do A1, o efeito para o subgrupo A1 deve ser o aumento dos custos com a rede básica e CDE, que impacta o consideramento da tarifa desse subgrupo. Quanto ao efeito para o subgrupo A3A, o mesmo deve ser a aglutinação dos custos médios desse subgrupo ao A4, conforme os aprimoramentos realizados na estrutura tarifária, através do submódulo 7 do PRORED. Em relação ao B2 Rural, foi proposta a transição tarifária, de forma a atenuar o impacto. Já falei sobre o X, de 1,21, com o componente T igual a zero. O reposicionamento tarifário também já disse quais as razões do reposicionamento negativo de 2,69%, sem a ver com a relação entre receita requerida e receita verificada. E a tabela, com os principais componentes e seus respectivos impactos. Apesar de os números absolutos serem menores, mas também a rede básica teve impacto positivo, a CCC também, pelas mesmas razões que já falei antes, que se referem à revisão do ano passado, e a energia comprada também teve redução, embora em proporção menor do que o caso da CPFL e Piratininga. não sei se aconteceu a mesma mudança que teve entre os volumes de energia velha e energia nova. O volume decresceu de novo, mas baixou o preço. Parcela B, Parcela B também com uma redução relevante, de 6,04%, por as mesmas razões já explicadas lá para o caso da CPFL e Piratininga, que é a redução do óculos que influencia na remuneração. Parcela A já deu os principais destaques, mas a SRE destaca aqui a RGR, a majoração se deve principalmente à incorporação das parcelas referentes ao período de janeiro a outubro de 2011, não considerada no reajuste anterior. A razão é que a RGR seria extinta. Rede básica aumentou. E aí aquela tabelinha lá com os preços do contrato. E aqui, por incrível que pareça, o preço da energia nova da decoreio anterior é menor ainda do que o da CPFL e Piratininga, embora seja maior o preço médio dos contratos bilaterais. Cabe ainda registrar a redução à vida no nível de regulatório de perda em razão da aplicação dos procedimentos previstos no módulo 7 do PRODIST e no módulo, sub-módulo 6 do PRORETICA, para perda não técnica. No caso da parcela B, dos componentes financeiros. Entre os valores negativos, destaca dos financeiros, a neutralidade dos encargos setoriais, sobre a contratação de energia, a mesma coisa aconteceu com o caso anterior. No caso dos componentes financeiros, positivo, CVA em processamento, sub-subrido relativo à concessão de desconto para o consumo próprio de alto produtor, produtor independente de energia, conforme disciplinado a resolução normativa 66-2005, subsídio referente à compensação de receita devido à consideração de tarifas cheias aplicadas à cooperativa de edificação rural e à implantação do manual do controle patrimonial. Aqui no caso da Bandeirante, 3 milhões e 4 cento. Os números são bem diferentes. Composição da receita com esse entibus de forma gráfica. Eu vou direto para o indicador de DEC e FEC. Bandeirante apresentou a manifestação quanto à proposta encaminhada pela SRD. A proposta da empresa solicita alteração do limite de 12 conjuntos, mantendo os limites globais inalterados. Tal proposta, segundo a distribuidora, procura estabelecer limites compatíveis com os respectivos conjuntos, particularmente aqueles que atendem unidades consumidoras localizadas em áreas rurais ou periferia da cidade. No entanto, tal proposta em relação à da SRD estabelece uma elevação do limite de conjuntos que já se encontra com os piores indicadores da concessão sem apresentar a justificativa. Tal proposição vai contra a premissa adotada pela ANEL nesse terceiro ciclo, com aviso de reduzir a disparidade entre os limites dos conjuntos. Desse modo, contra a proposta da distribuidora, não foi acatada pela SRD com o que concordo. Assim, ficam mantidos os limites resultantes do método matemático de comparação de conjuntos. E a proposta da empresa com seus respectivos limites. Nesse caso, não há tanta folga como no caso anterior. Pelo contrário, no caso real, a empresa atrapassou o limite de DEC em 2009 e 2010. No primeiro caso, a explicação é pela ocorrência lá na linha da Ipua. Em relação aos limites propostos para o período de 13 a 15, é uma redução média geométrica de 2,83% no DEC e 4,76% no FEC. E requer maiores investimentos. Passo para o dispositivo. do exposto do que consta dos processos aí listados, voto pela promoção de audiência pública no período de 12 de julho a 17 de agosto de 2012, com sessão ao vivo presencial no dia 15, na cidade de São José dos Campos, pela publicação do seu respectivo aviso com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão tarifária da bandeirante relativa ao terceiro ciclo, bem como para o estabelecimento do limite indicador de continuidade do ECKFEC dos conjuntos da referida concessionária para os períodos de 2013 a 2015. É o voto. Ok. Em discussão, isso aí também fica curioso a questão da parcela armada aos contratos. Quer dizer, aumentou de energia nova, baixou de energia velha. Isso aí que deve ter vendido para o outro lado, viu, Divaldo? Passou da MCSD. Mas o caso é que o preço da energia nova baixou muito, né? Então, a diferença de menos 13%, era de R$ 147,00, quase R$ 148,00, no último reajuste, baixou para R$ 127,49, não sei se o pessoal consegue identificar o que foi isso. Pô, Nelson, você pode nem perguntar muito como foi reduzindo, vamos deixar assim, vamos lá, né? Senão, não deve aparecer uma justificativa. Mas sugere, Divaldo, isso talvez depois vale a pena olhar, uma incompatibilidade desse gráfico com o lado item 23. Está incompatível, né? Na verdade, tem alguma coisa aí. Porque aqui, de fato, a energia velha, como ela se manteve em termos de volume, eu diria até que ela cresceu proporcionalmente mais, né? Exato. E a energia nova é o que o Nelson já comentou. Mas olhando a composição de todos os itens com aquele quadro, tem, inclusive, a variação total não está... É, um ou outro, né? O nome, inclusive, está diferente. Está diferente. Ok, mais algum ponto? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator, decidiu pela promoção de audiência pública entre 12 de julho e 17 de agosto de 2012, que vocês são o vivo presencial em 15 de agosto da edição José dos Campos e pela publicação de seu respectivo aviso com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão tarifária da Bandeirante relativa à terceira e segunda revisão de tarifária, bem como para estabelecimento dos limites, indicadores, DEC e FECS, conjunto referido com o sonário no período de 2013 a 2015.